Passar para o professor Marcílio, seus comentários. O senhor Marcílio também dispensa apresentações. Ministro Marcílio Marcos Moreira. Muito obrigado. Bom, embora não dispense de recomendações ou introdução, como os dois oradores que me antecederam falaram um pouco de si, eu também vou passar rapidamente, porque eu sou uma pessoa meio sui generis e andei por muitos lugares. Por muitos lugares, primeiro porque sou muito velho já, com meus 85 anos. Mas eu comecei minha vida praticamente quer dizer, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, mas com dois anos e meio eu já estava viajando, porque meu pai era diplomata. Então, fomos para a Áustria. E na Áustria, eu, embora garoto, eu passei grande parte de cinco anos lá, bastante doente, na época não havia antibióticos, e o meu médico era judeu e foi proibido de me atender nos momentos mais difíceis, de modo que aquele clima realmente me chocou muito. E eu só vim de volta para o Brasil uma vez declarada a guerra, quer dizer, já em novembro de 1939. A guerra foi declarada em 1º de setembro, de modo que foi um período de infância ainda, mas de primário eu fui alfabetizado em alemão, de modo que... Mas vindo, aí ficamos seis anos no Brasil e voltamos, logo depois da guerra, para a Suíça. Então, é um quadro completamente diferente, quer da Áustria, quer do Brasil. Minha educação, digamos, do terceiro período, no que eu chamava-se lá o ginásio real, quer dizer, foi na Suíça, que foi, aliás, uma grande vantagem. Voltando ao Brasil, eu fiz o curso de Direito na Universidade do Estado, que, infelizmente, está em um estágio, realmente é uma tristeza, o que está acontecendo com a ERGE, que era realmente uma universidade muito boa. E fiz, depois disso, aliás, ao mesmo tempo, eu fiz o concurso para o Instituto Rio Branco, no Itamaraty, e me formei diplomata, de modo que o meu primeiro emprego foi no Serviço Público Federal. Como diplomata, depois de três anos, fui removido para Washington, onde eu passei seis anos, aproveitei para fazer um mestrado em Ciência Política, e, além disso, eu tive uma grande... As coisas que acontecem no mundo assim, muitas vezes, não são... Você não escolhe, você é escolhido, de modo que, na Embaixada, eu trabalhei com três embaixadores, cada um completamente diferente de outro, mas todos muito interessantes. O primeiro, uma pessoa muito subavaliada na política brasileira, que era o almirante Amaral Peixoto, e que se revelou um embaixador extremamente positivo. E era uma pessoa muito interessante, como a própria embaixatriz, na época, o Zira Vargas, o Amaral Peixoto também o era. Quer dizer, e muito dada, quer dizer. E lá, e depois, trabalhei com Walter Moreira Salles, e depois com Roberto Campos, de um modo que foi uma escalada muito interessante. Mas fui chamado aí por Santiago Dantas para trabalhar no Ministério da Fazenda. Isso no governo João Goulart. De modo que eu também tive essa... É uma... É uma graça você, na vida, ter algumas vitórias e algumas derrotas. Quer dizer, porque eu trabalhei no Ministério da Fazenda com Santiago Dantas, que é uma pessoa fantástica. O político mais redondo, mais completo que eu conheci. Se é um grande professor de Direito Civil, mas ele durou cinco meses apenas com o Ministério da Fazenda. e teve que deixar. E depois ficou extremamente doente. Depois disso, dessa experiência, eu, aqui no Brasil, eu trabalhei no PNDES três anos, depois na COPEG. A COPEG era um organismo do governo municipal, aliás, estadual, porque a Guanabara, então, era um estado-município, era um bicho meio diferente da política brasileira. e foi uma experiência extremamente interessante, porque, ainda ontem, aliás, ontem, não, hoje, eu estava falando sobre isso, que o PNDES, não, que a COPEG, naquela época, já tinha saído do PNDES, a COPEG dizia que só se podia financiar indústrias. indústrias. Aí eu disse, bom, então, passamos a, financiamos muitas indústrias, mas passamos a financiar indústrias do cinema, indústrias do teatro, do entretenimento, e foi extremamente bem sucedida essa parte, por exemplo, no cinema novo, eu acho que ajudamos a criar, e também na parte do teatro e várias, mas aí nós fomos além, porque aí criamos a primeira experiência brasileira, realmente, de urbanização de favelas, que era a CODESCO, que é a companhia, chamava-se Companhia de Desenvolvimento de Comunidades, que na época já se usa, nós falamos em comunidades, não falamos em favelas, e conseguimos a primeira urbanização, que é Braz de Pina, e é interessante que isso foi em 1968, e até hoje os filhos e alguns participantes até hoje vão me visitar, me telefono, quando tem algum problema me procuram, e eu já fui várias vezes depois a Braz de Pina, é uma experiência realmente fantástica, e isso foi, portanto, até até 1968, que foi um momento difícil aqui, depois da Revolução, foi o AI-5, mas esse trabalho nas favelas me valeu que eu fui demitido do governo estadual, porque achavam que favela já era coisa de comunista, etc., e nesse momento eu também tinha aceito uma diretoria do Museu de Arte Moderna, naquela época, que era presidida pelo Walter Maira Salles, que tinha sido embaixador, ele, já que era comunista, foi trabalhar com Walter Maira Salles, por isso que eu digo que a vida dá mudanças muito estranhas, e estando lá, trabalhando com ele por 18 anos, eu fui chamado pelo presidente Sarney, porque eu não trabalhei no governo militar, eu não cheguei a participar, fui para ser embaixador em Washington, e também por grande surpresa, eu tinha sido demitido do Itamaraty, por um embaixador lá que gostava de perseguir as pessoas, fui demitido porque ele se convenceu que eu estava financiando a campanha do Roberto Campos para ser ministro, quer dizer, uma coisa totalmente sem sentido, e aí fui ser embaixador em Washington, quando eu estava lá, depois de quatro anos e meio, fui chamado então pelo presidente Collor para ser ministro da economia, fazenda e planejamento, eram três ministérios juntos, um amigo meu, o embaixador Arasambuja, disse que as pessoas, quando o Titanic estava afundando, remavam para sair mais longe do que eu, remava em direção ao Titanic, mas eu tive muita sorte e aprendi uma coisa, realmente, um ministro para ser bom, ele tem que se cercar gente muito boa, o Maquiavel já dizia isso no Príncipe, que o Príncipe tem que se agregar ministros muito bons, tem que ser muito muito aderente à verdade e tem que ser realmente um bom, ele dizia em italiano, auditori del vero, quer dizer, ser um bom ouvinte, ouvidor da verdade. Então, eu consegui num fim de semana que eu chamei gente, várias pessoas lá da PUC, gente de São Paulo, e passamos lá, e aí eu consegui reunir pessoas extraordinárias como Pedro Malan, como Armínio, e também o Francisco Gros, Pedro Parente, Maria Silvia, vários que estão trabalhando hoje, aliás, ainda, para o governo. de modo que realmente a vida vai levando você a... E aí eu aprendi realmente como administrar a economia de um país no momento de impeachment, e foi uma grande lição. eu acho que a melhor, não diga melhor, mas a mais rápida maneira de você ter um fracasso e ter passado por um sucesso. inclusive eu acredito que um dos grandes problemas do presidente recentemente, dos dois últimos presidentes, do Lula e da Dilma, tenham sido o grande sucesso que o Lula teve. E isso foi muito aumentado no ano 2007, pela vitória do pré-sal, e depois de 2008, porque souberam como passar pela grande crise de 2008, e... a Marolinha, de modo que isso convenceu-os que eles eram muito bons demais, então, realmente, eles... Sucesso é algo muito perigoso, realmente. Sobe a cabeça. Sobe a cabeça. Agora, chegando ao ao dia de hoje, que foi... foram objetos tanto do... na parte econômica, pelo professor que me precedeu, e também pelo Cirquiz, eu diria que, e apenas pegando coisas muito diretas, que nós estamos realmente no momento de inflexão econômica. Acho que é bastante, esse último número do Banco Central, embora seja uma estimativa, ela realmente, ela vem confirmar que as coisas estão mudando. essas mudanças são difíceis, os momentos de transição são momentos que inerem a eles grandes oportunidades e perigos muito grandes, quer dizer, eles contêm as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que nós estamos, apesar de tudo, um momento muito difícil, nós estamos conseguindo aproveitar as oportunidades e, apesar de tudo, eu acho que o presidente Temer, que também é muito subavaliado, porque o que ele tem conseguido no Congresso é extraordinário, e ele, eu acho que se ele conseguir passar a reforma previdenciária e a previdência, além dos aspectos financeiros que foram aqui discutidos, é um poço de injustiça. Já se falou aqui da injustiça entre o setor público e privado, há uma injustiça enorme em termos de a geração de hoje e a geração de amanhã, portanto, a injustiça intergeracional é enorme, de modo que se passar mesmo parcialmente a reforma, e eu acho que as reformas, elas, por natureza, elas são parceladas, quer dizer, elas são mais processos de reforma do que uma reforma assim, de uma tacada só, de modo que tanto a reforma trabalhista, reforma previdenciária, depois a reforma tributária ou fiscal, se ela vier, ela pode ser, sim, parcelada, contanto que, isso é um ponto importante, contanto que todas as etapas, elas sigam uma ideia finalística, é o que já o Santiago Dandos dizia, quer dizer, se um governo toma uma decisão para resolver um problema do dia a dia, isso é naturalmente parte do processo de governar, mas para isto, essas decisões serem parte de uma política, eles têm que realmente articular-se através de um rumo e realmente através de uma clara ideia do realmente do fim a alcançar, havia um grande institucionalista francês chamado Maurice O'Riou, que disse que qualquer comunidade, qualquer associação, ela tem que ter uma ideia clara da obra a realizar, isso acontece nas empresas públicas e nos problemas privados, de modo que eu acho que nós estamos no caminho certo, o Cirquiz mostrou alguns exageros talvez da Lava Jato, mas eu acho que ela está no caminho certo, e ele disse o problema das crianças, por exemplo, o dinheiro que foi desperdiçado pelo Odebrecht matou milhões, milhares de crianças, e isso é uma coisa extremamente séria, o que se passou no Brasil em termos de corrupção é algo inimaginável, eu nunca imaginei isso, a gente sabia, inclusive da Petrobras, que era uma caixa preta só muito tempo, mas a profundidade das coisas realmente é algo muito, foi muito sério, de modo que eu acho que também os remédios têm que ser sérios, e às vezes pode haver alguns excessos, mas eu acho que inclusive como alguns comparam com o nazismo, são coisas inteiramente descabidas, inteiramente descabidas, de modo que eu acho que apesar de tudo, com a inflexão da parte econômica, com a correção de rumo ético, e para mim sempre foi esse problema muito sério, o problema dos desvios éticos do país. Eu trabalhei durante seis anos na Comissão Presidencial de Ética Pública, nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula, e eu acho que isso realmente é um desvio que tem que ser corrigido, e nunca vai ser corrigido 100%, quer dizer, eu, o Cirquiz fala da revolução, eu falo muito mais da reforma, quer dizer, eu sou muito mais da escola de Santiago Dantas, que achava que as reformas, mesmo as reformas disruptivas, elas são algo melhor do que as revoluções que realmente são realmente destrutivas. Agora, uma última palavra que eu acho que é preciso dizer também é que nós estamos também do ponto de vista mundial num momento relativamente bom. No ano passado, dos 56 maiores países do mundo acompanhados por The Economist aqui citado, havia quatro em recessão, a Argentina, a Rússia, o Brasil e a Venezuela. Esse ano só tem um, que é a Venezuela. Então, a recuperação mundial realmente se deu, mesmo na Europa, deve haver, houve, agora é um, uma reestimativa de crescimento de 1,7%, que é bastante positivo, os Estados Unidos serão de mais de 2%, de modo que, com o Trump, com o Trump. Eu acho que, inclusive, no Trump, o primeiro ano vai ser positivo e depois pode ser negativo. E o que preciso dizer também é que nós estamos a falar das eleições, na Holanda e na França, que realmente foram extremamente importantes, porque esse populismo de direita realmente era um grande perigo, de modo que eu acho que o mundo, também, no momento, do ponto de vista econômico e político, não nos desfavorece, de modo que eu acho que nós podemos ter esperança. Mas, mesmo sem muita, sem um otimismo exagerado, nós não devemos ter nenhum pessimismo exagerado, temos que saber viver com incerteza e, realmente, talvez, isso, um colega meu de ministério, do governo Collor, que é um grande conhecedor da Bíblia, que ele é judeu, ele me chamou a atenção de uma das encíclicas de São Paulo, a encíclica aos romanos, em que ele dizia é preciso se regurgizar, é preciso alegrar-se mesmo nos momentos de tumulto, de turbilhão, isso porque o turbilhão, a tormenta, leva a perseverança, que é uma boa virtude, e essa abertude leva à esperança, que essa não decepciona. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Macílio, é assim, é sempre bom, a fala de um diplomata, já me disseram que a definição do diplomata é aquele que consegue convencer a mulher, a esposa, que é aquele casaco de pele que ela tanto quer, faz ela parecer mais gorda. Então, isso faz com que a gente tenha... São discursos de esperança, a gente pega um discurso de crescimento econômico, um discurso de essa política morreu, a gente está vivendo um aumento de retorno e, ao mesmo tempo, um retorno para a sociedade civil, uma perspectiva mundial interessante. Agora, antes de passar, porque o professor Luiz Roberto Rocha quer fazer uma cunha, quer fazer umas observações, mas... ... Obrigado.